Em Moçambique, uma mesa redonda realizada no Centro Cultural Brasil-Moçambique lançou as celebrações do Dia Internacional das Doenças Raras, que discutiu entre vários assuntos a necessidade de aumentar a informação sobre as doenças raras. Este tema pré-debate é também uma maneira de pressionarmos, não é? A quem de direito para incluir estas doenças no mais alto nível da agenda nacional. Nós estamos hoje muitas vezes a falar do controle da malária, do controle do HIV, estamos agora em alta relativamente à atenção alta, mas é preciso que estas doenças também tenham um tratamento igual a uma malária, não é? A uma atenção alta ou qualquer outra coisa. Não podemos continuar ainda a marginalizar como se elas não existissem e as pessoas a pensarem e a quererem ter uma resposta relativamente a elas e a olharem para esta outra componente que é o obscurantismo. As doenças raras ocorrem no país e no mundo de formas muito particulares e específicas, sendo por isso necessário algum tempo para diagnosticar. Mesmo em países que tenham sistemas de saúde bem estruturados, por exemplo, nos Estados Unidos, para se diagnosticar uma doença rara, leva entre três meses a nove meses. Mas aquilo que nós encontramos mundialmente é que são doenças que, no mínimo, a maior parte dos indivíduos ou das famílias levam cinco anos para conseguir chegar a um diagnóstico. Falava-se em cinco mil doenças genéticas catalogadas. As doenças raras não têm origem geográfica e muito menos uma causa clara, mas acredita-se que a hereditariedade é um dos fatores que o contribuem. Começa por definir genética, como uma especialidade médica que lida com o estudo das malformações congénitas ou anomalias congénitas e doenças hereditárias, com foco no paciente e sua família. A maior parte das vezes, quando as pessoas vão ao hospital, têm um filho doente, a maior parte dos médicos preocupam-se com aquela criança. Em genética, nós procuramos ver se, para além daquela criança, há a história de outras pessoas na família que já tenham sido cometidas por aquele problema. Isso é o que nós fazemos a arte genealógica, onde nós vemos a relação de parentesco entre as pessoas. Falta de informação sobre a doença, o difícil diagnóstico e fraca pesquisa contribuem para que as pessoas com doenças raras passem por dificuldades, como, por exemplo, o abandono dos pais e a discriminação. São poucas pessoas que conhecem essa doença. Eu estou a lidar há 15 anos com uma criança com doenças raras, que é a minha filha, a Xenila. Ela tem 15 anos de idade. Ela não fala, não anda, não vê, não consegue palpar. Mas é uma criança muito alegre. É alegre porque me transmite amor, dia e de noite. Sem elas, minha vida não estaria do jeito que está agora. Organizações como a Cooperativa Luana Semeia Sorrisos têm ajudado famílias que possuem crianças nessa condição e lutam contra a discriminação e os resultados são animadores. Começamos com um número reduzido de mulheres na cooperativa. Eram por aí cerca de 12 mulheres. E hoje nós estamos com um grupo de cerca de 40 mulheres. Então, pelo menos, conseguimos mobilizar um número maior. E vemos que as mães também conseguem estar muito mais cientes daquilo que vêm fazer na cooperativa e daquilo que são os direitos que elas têm de lutar para o bem-estar das próprias crianças. É gratificante ver mães que antes estavam derrotadas e pensavam que os filhos não pudessem frequentar uma escola. Mas hoje, com base naquilo que elas aprenderam relativamente aos direitos destas crianças, são as primeiras a ir às escolas e a exigir os direitos. A data é celebrada em 70 países do mundo, com o objetivo de sensibilizar a população, os órgãos de saúde pública, médicos e especialistas em saúde para os tipos de doenças raras existentes e toda a dificuldade que os seus portadores enfrentam para conseguir um tratamento ou cura. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti